Bom dia a todos e a todas, é uma alegria imensa iniciarmos mais uma live do COMPAS, Conselho Municipal de Cultura de Paz, para quem vai assistir depois, para quem é de fora que entra aqui. Nós temos há 20 anos um movimento pela paz e não violência, de educação para paz, para cultura de paz aqui na cidade de Londrina, e temos há 12 anos o Conselho Municipal de Cultura de Paz da nossa cidade. E neste ano, a gente estava comentando aqui, antes de iniciarmos a live, inclusive a gente tem conseguido trazer as pessoas de fora, os amigos, para poder participar aqui junto com a gente. Então, tudo sempre tem o seu lado bom também, dos acontecimentos. E isso é muito bom, eu poder rever a vitória, que fomos tantas vezes em reuniões em Brasília, tratar aí do controle de armas e munições, que ela ainda vai falar, e eu estava colocando para ela, relembrando, né? Eu saía aqui 4 horas da manhã, chegava cansado lá, meio com sono da viagem, tudo, né? E falava assim, ai meu Deus, aí eu olhava para a Vitória, que vem de mais longe do Rio Grande do Sul, tinha mais horas de viagem, né? Com toda a dificuldade, né? Do translado dela, e ali firme, ativista, né? Sempre ativista. Eu quero apresentar ela certinho aqui, eu quero ler o currículo dela, negocinho, deixar aqui, vai deixar. E aí, eu falo direitinho, ó. Então, vamos lá. Ela vai falar hoje, deficiência, controle de armas e diálogos com direitos humanos. Vitória Bernardes é formada em psicologia pela PUC, do Rio Grande do Sul, atua na área de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e atualmente participa do controle social, onde está como conselheira nacional de saúde. É conselheira estadual de direitos das pessoas com deficiência do Rio Grande do Sul, integra também a Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde às Pessoas com Deficiência do CNS, a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, do CNS, e as Comissões de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Conselho Federal de Psicologia, integrante do coletivo feminista Ellen Keller, de Mulheres com Deficiência e da Rede Desarma Brasil. Então, é uma grande ativista, particularmente minha amiga, né, de muitos anos, que eu aprendi a admirar toda a garra dela e toda a atuação dela na nossa atuação aí, na questão do controle de armas e munição. Então, Vitória, seja bem-vinda, né, é uma alegria muito grande, mesmo de ter você aqui, conversando com todos nós, tá bom? Fique à vontade aí pra falar. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho que, em primeiro lugar, né, Luiz, muito bom, assim, muito obrigada pelo convite, e é muito bom estar aqui com vocês, né, ser convidada aí pra estar na casa, me sentir um pouquinho em Londrina, e não só em Londrina, né, e as possibilidades que esses tempos nos colocam, mas também que a gente se adapta, né, e faz também ter outras possibilidades, enfim. Então, pra falar um pouquinho, né, sobre essa relação entre deficiência, controle de armas, direitos humanos, eu vou iniciar contando um pouquinho da minha história, né, e também convidando vocês pra me acompanharem nesse processo, porque eu acho que cada um aqui tem a sua história, que trouxe pra dentro do movimento, dentro da defesa da cultura de paz, né, e eu vou trazer um pouquinho do que me acompanhou e me trouxe até aqui. Aos 16 anos de idade, eu fui vítima de uma bala perdida, né, e como eu brinco, na verdade, foi achada, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa tetraplégica, né, com tetraplegia, e a partir disso eu passei a vivenciar a deficiência, né. E por que que eu separo a questão de ter tetraplegia e ter deficiência? Quando a gente pensa em deficiência, o que que surge? Muitas vezes é comum chegarem pra mim pessoas desconhecidas e perguntar assim, qual o teu problema? Eu juro pra vocês aqui que a gente, nessa conversa íntima, que a vontade de dizer é falta de dinheiro. Mas eu sei que não é essa a resposta que estão esperando, né. E sim dessa construção de que deficiência é um problema, de que deficiência é uma questão individual, que deficiência é um número de SID, né, aquele Código Internacional de Doenças, né, que vai determinar se tu tem ou não deficiência. E por isso que eu tô trazendo esse tema, e, né, porque imagino que talvez muitos aqui não participem, também não atuem diretamente com a temática da deficiência, e por isso é importante a gente trazer. Que assim como gênero, né, e raça são construções sociais, deficiência também é, né. Porque tem algo que justifique que pessoas negras sejam discriminadas em decorrência de sua cor? Existe alguma justificativa, né, pra isso? Não. Existe alguma justificativa que mulheres não tenham as mesmas oportunidades, e não ocupem mesmos postos, e não recebam, inclusive, né, o mesmo valor de salário? Pelo mesmo trabalho? Pelo fato de serem mulheres? Não tem, né? Mas muitas vezes, essas identidades também foram reduzidas a uma questão biológica, né. Tanto na questão das pessoas negras, teve aquela questão da eugenia, teve a questão também, né, o quanto que a ciência também, às vezes, é usada pra justificar essas discriminações, né. Então, é porque as pessoas brancas têm um cérebro, não sei o quê, e que depois a gente percebe que, né, que nome usar. Estamos a nove horas da manhã, da manhã, nove e dezoito, não dá pra falar todos os nomes que surgem na nossa cabeça, né, vamos manter a classe. Então, assim, na questão da deficiência, infelizmente, ainda permanece essa lógica de que deficiência é sinônimo de doença, né. Que eu procuro uma justificativa biológica pra justificar todos os processos de exclusão a que a gente submete uma parcela importante da população. porque a cada quatro pessoas no Brasil, uma tem deficiência. Quantas pessoas aqui entre nós têm deficiência? Né? E daí também, às vezes, a gente tem aquela coisa de ah, mas todos temos deficiência. Não é bem assim. determinados corpos são impedidos de ocupar espaços, de ter acesso à informação. E quando a gente diz que todos temos deficiência, a gente invisibiliza essa pauta e essa luta que é necessária, né. A gente precisa nomear. Enquanto psicóloga também, né, nada mais justo que eu falar, né, que a gente precisa nomear pra que as coisas não virem angústias e pra que a gente não individualize. E aí tem uma uma questão bem importante, porque eu não não convivi por longos períodos com pessoas com deficiência, eu não tive colegas na escola com deficiência, e a partir do momento em que eu passei a ter uma lesão causada por arma de fogo, eu comecei a ver que os comportamentos mudaram comigo. e eu não consegui entender muito bem, né. Mas por quê? O que que mudou? O que mudou é que eu passei a usar uma cadeira de rodas. E aí, pra diferenciar o que que é lesão e deficiência, eu digo pra vocês, lesão é aquilo que me impede, por exemplo, de tomar banho sozinha, de limpar a casa, que, gente, vocês vão rir, mas uma coisa que eu sinto saudade é limpar a casa. Dá pra acreditar? Ninguém acredita. Adorava. Quer uma coisa pra organizar? É, ó. E hoje eu fico, a minha filha que brinca comigo, né. Ai, mãe. Meu Deus, mas para de querer que eu fique organizando o meu quarto. Eu adoro. Mas ela também tá gostando, viu? Mas, pequeno parênteses feito, né. Mas, enfim. Então, a lesão é isso que me impede de fazer essas coisas, de ter autonomia, né. Mas a deficiência é que faz com que eu não veja corpos como os meus, como o meu, em espaços de poder, em espaços de decisão, em chefes, em professores, né. Isso é deficiência. Deficiência é algo relacional. Ele só existe a deficiência porque existe um corpo sem deficiência, né, que acaba oprimindo. E essa opressão tem nome. da mesma forma que é importante a gente falar sobre machismo, sexismo, racismo, também existe um nome para discriminação contra pessoas com deficiência, que é capacitismo. E capacitismo vem justamente dessa palavra capacidade. porque quando alguém diz assim, ó, e é frequente, tá, gente, não estou falando coisas que aconteceram uma ou outra vez, agora não está acontecendo porque eu não estou indo para a rua, né. E, claro, que quem puder ficar em casa, fica em casa, né. Mas, que é a questão de parar e dizer, ai, parabéns por estar se deslocando na calçada. E por que parabéns por estar na rua? Porque há uma ideia de que os nossos corpos são incapazes de exercer a cidadania, que são incapazes de ocupar diferentes lugares, inclusive as calçadas e as ruas das nossas cidades, né. E essa incapacidade, ela é total. Então, uma pessoa, eu lembro quando eu voltei para a escola, que aconteceu quando eu tinha 16 anos, eu tinha passado para o terceiro ano do ensino médio, né. E eu lembro que um colega chegou para mim e falou assim, Oi, Vitória, como tu tá? Eu juro para vocês que foi assim. E eu, gente, tudo que eu não tenho explicação, às vezes eu uso signos, tá. Eu sou psiana. O psiano tem fama de ser muito desligado. E eu fiquei pensando, Nossa, eu tô... O que que tá acontecendo aqui, né? E aí é que tá. De que o fato de uma pessoa não andar impede ela de compreender tudo o que está acontecendo à sua volta. Ou uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual, as pessoas vão se referir a ela, uma pessoa adulta com deficiência intelectual, falando, Ai, que bonitinho. Ai, vamos, né, 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 infantilizando. E, ué, como assim? Tu ter uma dificuldade ou um impedimento cognitivo não te impede de plenamente, de integralmente tu compreender. E eu fico pensando, né, se a gente não consegue se comunicar com o outro, no sentido de reconhecer que aquela pessoa que está na minha frente é um adulto, e eu vou me comunicar com ela facilitando, sim, a minha linguagem, deixando ela um pouco mais direta, né, sem tantos rodeios, a dificuldade na comunicação é minha ou da outra pessoa? Né? Então, por isso que deficiência é relacional. Ela precisa entender que é só nessa relação entre uma pessoa com deficiência e sem deficiência que os impedimentos acontecem, que as discriminações acontecem, né? Então, falando um pouquinho dessa trajetória, ela não foi dada desde o início, né? Ela, porque quando tinha a questão de dizer, ah, tu está com tetraplégica, tu é uma mulher agora com deficiência. E é muito interessante porque eu fui entender que eu era uma mulher com deficiência gente, quanto tempo depois? Foi 2001, foi quase uns 15 anos depois. Né? Por quê? O que é a ideia de ser mulher? O que que tem que dar conta pra ser entendida no lugar de mulher? Né? Quando eu engravidei, por exemplo, e que falavam pra mim, ai, mas é menina ou menina? E quando eu falava que seria uma criança menina, ah, eu disse assim, ah, que bom, assim ela vai poder cuidar de ti. Né? Porque o cuidado é um dos pilares desse papel do ser mulher. E quando no imaginário, porque sim, eu também cuido da minha filha, independente de não ter trocado as fraldas dela, né? Mas a ideia, de novo, do capacitismo é que o meu corpo era incapaz, o meu corpo é incapaz de cuidar. É incapaz de poder se relacionar com o outro também. Né? Então, esses processos, eles atrapalham muito na nossa compreensão. E até é importante dizer que, por exemplo, casos de violência sexual contra mulheres com deficiência é algo muito recorrente. tem, de acordo com um estudo feito pela UPA, né? Eles apontaram que de 40 a 68%, tá, gente? Fiquem com esse número, 40 a 68% das mulheres com deficiência serão estupradas antes dos 18 anos de idade. Eu tô falando antes dos 18 anos de idade. né? Então, é muito importante que a gente entenda que homens e mulheres com deficiência vivenciam a deficiência de forma diferente. E por mais que nos neguem e não reconheçam que nós sejamos mulheres com deficiência, nós sofremos a violência de gênero. Né? E aí, num caso em que tão emblemático que aconteceu recentemente, né, de um estupro de uma criança de 6 aos 10 anos que acaba resultando numa gestação, a gente precisa falar sobre isso. E, honestamente, eu gostaria muito que os homens, pra além de discutir a questão se aborto é legal, não é, começassem a discutir o quanto que naturalizam a violação dos nossos corpos, né, que os homens começassem a discutir o que que tá acontecendo, porque a categoria tá com má fama e tá se esforçando muito pra piorar cada vez mais, né, e daí às vezes tem aquele papo do, mas nem todo homem, daí eu brinco, sabe, eu dizendo o seguinte, nem todo homem matar tão difícil esse negócio e que não tá nem contabilizando os que são diferentes pra estatística, tá bom? Porque são poucos. Então, a gente precisa discutir sobre isso. Eu, enquanto uma mulher branca, preciso discutir o racismo, porque o fato de eu ser uma mulher com deficiência não me impede de ser racista, não me impede de ser LGBTfóbica, né, e da mesma forma eu preciso me desconstruir, preciso estar atenta a esses processos de exclusão, da mesma forma que os homens precisam, porque é aquela história do que time que tá ganhando não se mexe. Os homens tão ganhando muito, há muito tempo. Mas a gente vai falar de uma cultura de paz, a gente precisa se colocar na roda, no jogo, e ver que tipos de comportamento a gente tem, né, porque não é linha de chegada, é no viver que a gente vai se deparando com outras lutas, com outros questionamentos, e com essa desconstrução que é necessária, porque nós estamos inseridos em uma cultura que hierarquiza corpos, né, porque existe um ser universal, porque, por exemplo, quando vocês se apresentam, vocês não precisam falar, eu sou uma pessoa sem deficiência, né, normalmente, habitualmente, os homens não precisam dizer eu sou um homem, nós brancos não precisamos dizer eu sou branca, por quê? Porque quem é o ser universal, ou, eu não preciso me apresentar, eu sou heterossexual, e o fato de não se apresentar nesses lugares, nessas categorias, diz muito sobre esse ser universal, né, e eu acho muito engraçado também, fazendo um parênteses, que a deficiência não é vista, né, a gente não está no cotidiano pessoas com deficiência nos espaços que a gente ocupa, mas sabe quando que a deficiência é mencionada? pra xingar, né, tu está cego de raiva, tu só pode ser surdo, nossa, tu é louco, não, fulano é retardado, e eu digo pra você, gente, não tem nenhum dos meus companheiros retardados, pessoas com deficiência intelectual, porque é isso que a gente está falando quando a gente chama retardado, que está na presidência da república, não é, não é, então, assim, reconhecer a existência das pessoas com deficiência e não usar a deficiência como forma de xingamento, né, como adjetivar caráter, também é um processo necessário pra que a gente combate o capacitismo, né, porque é muito injusto a gente não ser reconhecido, não ocupar os lugares, mas ser lembrado justo quando é pra ofender o coleguinha, né, e isso é inadmissível. E, bom, pensando nessa questão também, pra mim, como dito lá, eu sou uma mulher branca, né, e eu lembro do espanto que as pessoas tinham quando eu falava que tinha sofrido, tinha sido vítima de uma bala perdida, né, porque dava aquela coisa assim de, não sei se vocês conhecem aquele meme da Nazaré calculando, já viram? É um meme que aparece a Renata Sorrá, né, num personagem que ela fazia, que era a Nazaré, em que ela fica olhando pro lado, assim, fica um tempo em silêncio olhando, assim, né, e daí brincaram que a Nazaré calculando, aquela coisa de, tipo, o que que tá acontecendo aqui, né, e era era muito essa reação que eu percebia nas pessoas quando eu dizia que eu era vítima de bala perdida, né, e fica tipo, ué, mas, né, tem alguma coisa errada nisso, e eu nunca entendi muito bem o porquê que tinha isso, porque aconteceu em 2001, mas noticiário de bala perdida desde 2001 já era bem comum, né, e aí, na minha primeira experiência profissional, assim, enquanto estagiário, foi no Tribunal de Justiça, na primeira vara da infância de juventude aqui de Porto Alegre, e eu lembro que eu atendia, na verdade, atendia não, eu fazia laudos de adolescentes em conflito com a lei, e eu imagino, né, aquela coisa de, ai, primeiro atendimento, como é que vai ser, e ai, será que o fato de eu ser cadeirante, né, como é que vai ser para eles, né, toda aquela coisa da fantasia, né, eu lembro que o primeiro adolescente que chegou, eu ia falar guri, porque aqui a gente é bem do, vocês é piar, né, mais ou menos, para nós piar, mais ou menos, mais ou menos, porque para nós piar é uma coisa mais pejorativa, é tipo, né, é bem piar mesmo, né, não sei se para vocês é tanto, mas... Aqui, assim, moleque, né, quando é, é um moleque, ah, sim, então piar tem também, mas é mais, na nossa região, é mais moleque, se você quiser, né, é, e, é, para nós é piar e para vocês moleque, né, mas é, daí, enfim, daí o adolescente chegou assim, e entrou na sala e a primeira coisa que ele falou foi, foi tiro, tia? E a primeira coisa que me deu vontade de abraçar, ele disse assim, ah, finalmente alguém reconheceu que podia ser isso, mas, no segundo momento, né, foi de, mas por que que, para ele, fez sentido? que pudesse ser tiro, né, e o quanto que a gente ainda naturaliza que determinados corpos sejam marcados pela arma de fogo ou que percam a vida pela arma de fogo e a gente não nomeia e a gente não nomeia o que que é isso, porque por mais que as armas de fogo, sim, sejam um risco para todas e todos, ele é um risco maior principalmente para todas, porque violência doméstica, feminicídio, tentativas de feminicídio, sim, é uma questão real e sobretudo também é uma questão racial, é o principal instrumento que se concretiza e daí, como eu falei que a gente precisa dar nome às coisas, vamos dar nome aqui também, o genocídio da população negra do nosso país, né, e, então, a gente precisa entender, sim, a questão da vivência da deficiência, a questão da arma de fogo, das relações que se tem, né, com a questão de gênero, classe e raça, porque onde normalmente, habitualmente e corriqueiramente acontecem as lesões e os assassinatos por arma de fogo, né, e por mais que a gente tenha aqui, não, mas que saindo desta live e na própria rua onde nós moramos, provavelmente a gente vai escutar é de que arma é para defender o patrimônio, que arma é para defender a minha propriedade, e daí se a gente for colocar, né, por colocar, não, já colocaram tantas pesquisas, a gente percebe que a legítima defesa na questão mesmo, que para mim é super questionável, né, o que que vale mais, uma televisão ou uma vida, e a gente precisasse fazer essa pergunta, já dá vontade de dizer, para tudo, para tudo porque está muito errado, né, vamos voltar quantas casas aí para a gente estabelecer, mas, para além disso, os casos de defesa deste patrimônio material, ele é muito menor do que briga, do que violência doméstica, do que acidente com arma de fogo, do que suicídio, né, e sim, ele é, como eu disse, um instrumento covarde para colocar uma situação de hierarquia, como a gente já falou sobre a hierarquização dos corpos, já estou travando a língua às nove e meia da manhã, hein, gente, da hierarquização de corpos, e o quanto que isso também é uma forma, né, porque é essa coisa do macho, daí de novo, vamos falar, viu, homens, estamos colocando aqui vocês na roda para pensar, né, que se não for assim a gente nem, eu ia dizer nem sair de casa, mas no caso nem precisa sair de casa para fazer isso, né, mesmo em casa a gente já pode provocar, que é de pensar, por que a necessidade de usar esse instrumento para exercer poder, né, e que lógica é essa que naturaliza essa, esse instrumento sem questioná-lo, o quanto que ele é perverso, o quanto que ele é covarde, porque a gente não tem possibilidade de defesa com uma arma de fogo, né, e por mais que, enfim, a gente precisa trazer esses questionamentos, né, então, muito de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, até tem um dado que é bem importante, deixa eu até pegar aqui, para não, porque as principais vítimas, como eu já disse, da arma de fogo são homens, sobretudo homens negros, mas, por exemplo, eu me reabilitei na rede Sara, né, que é um hospital de de reabilitação, né, e a maior vítima, a maior parte das pessoas que passaram a viver a deficiência são homens também lá, mas tem uma questão que chamou atenção nos relatórios que eles apresentaram e estão disponíveis no site, da rede Sara. Então é o seguinte, enquanto estes rapazes, né, jovens que adquiriram a deficiência, eles se envolveram em questões de briga, né, em questões externas, entre as mulheres que foram vítimas de arma de fogo, a maior parte foi porque tentativa de feminicídio. E é muito, inclusive, no momento em que a gente precisa ficar em casa para proteger as nossas vidas, a casa não é um lugar seguro para as mulheres. a maior parte dos crimes contra as mulheres acontecem dentro de casa. Então, como é que, quando a gente vê que, por exemplo, com o texto da implementação do estatuto de desarmamento, diminuiu 10% da morte de mulheres brancas, mas aumentou 54% a morte de mulheres negras. Então, o quanto que a gente precisa falar dessas desigualdades para a gente evidenciá-las e superá-las. Né? Então, e tudo isso foi através da perspectiva de direitos humanos. Como eu disse antes, a deficiência também é um processo muito solitário por a gente não se reconhecer. Né? Por exemplo, lá, o Galhade estava comentando nas reuniões do GT sobre controle de armas, né, do Ministério da Justiça. Eu era a única pessoa com deficiência. Eu era a única mulher com deficiência. E isso não é exclusivo àquele espaço. É realidade para todos. Minha comentagem que eu me formei pela PUC em 2008, eu fui a primeira psicóloga com deficiência a se formar pela PUC, que é uma universidade grande, foi a primeira a se formar em psicologia. A primeira pessoa com deficiência a se formar em psicologia na PUC de 2008. Isso é muito preocupante. E o fato da gente não se reconhecer nos espaços faz com que a gente ainda entenda meio que como tragédia pessoal a questão da deficiência. E que a gente tenha dificuldade maior de nos mobilizar, de entender que não é admissível esse processo de discriminação sobre os nossos corpos. De que quando eu paro para pensar mas por que para mim as pessoas estranham o fato de ter sido vítima de arma de fogo mas para pessoas negras isso é imposto com uma naturalidade perversa. E é e quem traz essa dimensão sociais dessas construções sociais para dizer que de fato todos precisamos ser reconhecidos no lugar de humanos e precisamos para isso ter acesso a direitos mínimos é a perspectiva de direitos humanos. Então não consigo me entender enquanto uma mulher com deficiência vítima de arma de fogo se não for por essa perspectiva se não for na perspectiva de que sim a gente precisa urgentemente discutir o controle de armas no nosso país a gente tem o dever moral ético de dizer que sim todas as vidas importam né porque há um processo de silenciamento quando fala as vidas negras importam ah não não é as vidas negras importam não a gente precisa dizer que as vidas negras importam porque parece que não importam a gente precisa dizer que as vidas as pessoas com deficiência importam porque as ações cotidianas rotineiras nos dizem o contrário e daí tem aquela coisa ah mas isso é identitarismo isso aí é pra dividir a luta não gente identidade é resposta política porque por mais que dizem que ah temos todos deficiência né que a gente já falou um pouquinho disso me colocam e que tentam apagar essa identidade me colocam no lugar da deficiência constantemente quando acham que eu não posso exercer maternidade quando acham que eu não posso ser uma boa profissional quando me impedem de acessar melhores oportunidades no mercado de trabalho né então a perspectiva de direitos humanos ela é essencial e ela é um ângulo de análise necessário pra quem se coloca né neste lugar de construir a paz né e porque uma paz como é que é paz sem voz não é paz é medo como diria o Rapa né então a gente precisa dar nome pra isso e eu não consigo pensar nisso sem articulação com outros marcadores sociais sem me colocar no jogo pra perceber em que momentos eu tô também reproduzindo essas discriminações né então é isso e acho que pra pra encerrar essa primeira parte né eu vou usar aquela que eu sempre uso porque aquele samba enredo da mangueira é algo histórico e lindo e a arte nos traz isso né mas que tem aquela frase que é na luta que a gente se encontra e a gente precisa se encontrar nas mais diferentes lutas porque de fato como eu tenho acreditado que uma andorinha é só no paz verão precisamos ser muitos e mesmo que o meu corpo seja diferente e tenha marcas diferentes de vocês nós temos muitas outras lutas que a gente se encontra né e quanto mais juntos próximos em defesa dos direitos humanos e de fato de todos os humanos né a gente vai poder de fato fazer transformações estruturais tão necessárias e urgentes pra sim conseguir estar mais próximos de uma cultura de paz muito obrigado vitória né ela ela vai falando assim devagarinho né com uma voz tranquila de um assunto tão sério tão delicado e vai fazendo a gente ficar né assim porque é importante o que você está fazendo pra gente refletir né eu eu há um ano atrás há dois quando saiu lá uma pesquisa que falou assim que 90% né dos brasileiros eram mais parece são racistas eu falei assim naquele momento assim falei gente eu sou racista porque se 90% é eu também tenho que achar que eu sou porque 90% né eu devo estar na sexta e só quando isso foi dois anos um ano e meio não sei que saiu essa pesquisa aí foi 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 acho que a primeira vez que eu que eu admiti né que eu também então eu posso não ser racista o tempo inteiro mas em algum momento eu sou porque senão não dava 90% dessa pesquisa e assim com a questão de gênero enfim todas as questões dos deficientes né que você está trazendo e eu vejo assim também na questão dos deficientes já participei de roda de conversa tal vejo assim tem muitos dos deficientes né de vários tipos que são muito tristes e revoltados né e agressivos e tal até por conta de toda essa dificuldade que eles vivem dá pra dá pra entender isso né e nós estamos num momento de que a gente precisa conversar isso né dessa maneira que você colocou né não é só acusar acusar as pessoas mas é fazer as pessoas refletirem pra que elas refletindo consigam mudar em si né pelo menos eu eu sinto assim e e são assuntos muito difíceis pra todos nós que você colocou nós sabemos que é isso mesmo mas são difíceis né lugar mais perigoso em casa é uma coisa inacreditável né a gente achar mas enfim né a questão de estupro de criança né você viu outro dia ali a menininha de 10 anos desde os 5 então assim é a gente escuta essas notícias essas veem e fala não existe isso mas existe isso faz parte do ser humano não nos torna os seres humanos todos horríveis mas a gente é assim e a gente tem que concordar que a gente é assim pra que a gente ache os caminhos pra mudar e pra que a gente construa essa cultura de paz que a gente tanto fala né que é só através dessa reflexão de tudo isso que a gente consiga né e então você é é sempre eu já te conheço faz tempo sempre ela fala assim coloca as coisas firmes mas põe as coisas né bem colocadas faz a gente pensar e refletir bom eu vou passar para as pessoas fazer os comentários e as perguntas né mas a minha pergunta Vitória você já colocou bastante assim como a colaborar também com as pessoas que têm deficiência para elas se colocarem para que elas traduzam isso né e não elas só agredirem embora o tempo que elas agridem então não dá nem para conversar às vezes com muito porque eles não conseguem eles já agridem então como que que você que é ativista tal acha que é um é um fora você falar como você falou como que dá para trabalhar isso com as pessoas né eu vou passar aqui pela ordem gente vou chamando aqui na ordem alfabética aí a a Vitória vai escutando as perguntas e depois no final ela responde a vocês todos e antes de eu passar também eu preciso muito que vocês coloquem o nome o contato de vocês para fazer parte da nossa ata lá da nossa eu publico Vitória no YouTube aí eu coloco o nome de todo mundo os contatos que fica lá o registro para posteriormente a gente a gente lembrar que conversou com alguém ali lá e procurar os contatos tá bom então Andréia Santos você quer fazer uma pergunta um comentário sobre a fala da Vitória depois é a Carla depois é o Charles vai lá Andréia bom dia a todos bom dia Vitória obrigado por participar desse momento com a gente né de expor um pouco das dificuldades né que todos nós passamos em determinados momentos mas de uma maneira tão gostosa de ouvir né tão impactante porque nos faz refletir e isso que o Luiz falou agora né me causou assim um espanto né a hora que você falou da pesquisa Luiz né da gente se incluir realmente né porque se 90% são eu também sou né em algum momento a gente é de fato né a gente procura não ser andar de de uma maneira correta mas em algum momento a gente acaba sendo e a gente que trabalha com com educação né eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação ligada aos projetos a gente tem que estar bem atento a isso né o acolhimento as percepções né de de como não perpetuar algumas coisas né e nesse momento a gente tem se colocado né isso que você falou né de que a casa não é segura né isso eu e a Carla a gente trabalha junto e a gente tem um programa vida a gente conversa bastante sobre isso né que a casa não tem sido segura para os nossos alunos não tem sido segura para as mulheres como e como fazer para chegar até eles né e de uma maneira que que de alguma forma traga um pouco de segurança mesmo que virtual né então eu agradeço por essas reflexões que você nos trouxe e assim é colocou um bichinho dentro de mim né de questionamentos né de de reflexões então agradeço muito por essa oportunidade Obrigado Andréia vamos passar para Carla Cordeiro depois é o Charles depois é o Jardim se preparem aí Carla Bom dia bom dia pessoal bom dia Vitória é é um prazer ter você conosco aqui hoje né e trazer um tema que que faz muito parte da minha vida eu tenho uma uma prima que ela também tem deficiência ela nasceu ela teve é no no parto né falta de oxigenação e ela nasceu com paralisia e e é ela não não mexe não fala não e tudo isso que você falou a gente vivenciou muito com a minha prima então eu me vi muito nessas situações que você colocou e também trabalhei 15 anos com na na escola eu sou eu sou professora trabalho junto com Andréia e 15 anos da minha vida foi com educação especial então eu tenho uma vivência grande né é muito muito mesmo tudo isso que você nos colocou e e acredito que que uma cultura né uma cultura de paz que é o que a gente tá buscando junto com com paz hoje também nas unidades escolares ela se faz leva um tempo né porque as pessoas precisam ouvir as pessoas precisam estar prontas né pra ouvir e se colocar no lugar da outra pra poder ter essa transformação então obrigado por trazer a sua história obrigado por trazer essa conquista que você já tem né nessa nesse trabalho que você desenvolve aqui no Andrina a gente também busca muito tudo isso né Luiz e a equipe o Charleston com essa questão do desarmamento é um trabalho de formiguinha cansativo mas incessante que essa equipe faz né a Cidinha e o grupo todo e a gente como no programa Vida também aqui no Andrina a gente atende em torno de 46 mil alunos com esse programa e Vida é uma sigla então é valores inclusão inclusão porque todos importam desenvolvimento humano e afetividade então a escola ela não está hoje só pra trabalhar as questões curriculares mas uma questão de humanização também isso é importante demais porque sem a humanização ela vem primeiro até do que os conteúdos então eu acho que muito de tudo isso que você falou a gente está buscando e agradeço muito essa tua fala e é uma força maior pra gente é do Rio Grande do Sul né você é do Rio Grande do Sul e a gente tem muito contato com o pessoal do Rio Grande do Sul por questões da justiça restaurativa né que a gente trabalha também lá é muito forte né na sua região é muito forte inclusive eu estou num curso a gente está estou com uns livros aqui que estou terminando de ler da comunicação não violenta os processos circulares então a gente vê que o Brasil está crescendo nisso não vou me estender muito mas Vitória parabéns muito obrigado por você estar conosco aqui hoje Obrigado Carla Cordeiro eu vou passar para o Charleston antes de passar para o Charleston Vitória a gente no final antes de parar o vídeo a gente faz uma frase então vamos preparando pessoal aí a gente todo mundo mostra a frase fala um tchau aí eu paro a gravação depois a gente continua um pouquinho e termina tá bom aí vamos preparando as frasezinhas Charleston e depois o Jader é acho que a priori agradecer a Vitória a gente desenvolve eu trabalho com preparo para a Vitória que não conhece eu trabalho com um grupo de crianças chamado Clube Ventureiros do Amanhecer e a gente desenvolve alguns jogos nessa ideia de sensibilização né com relação ao tema mas assim a gente vê que ouvindo a sua fala é muito pouco o que a gente faz acho que a gente precisa investir mais tempo nessa que é a questão desse tema vamos estar então se eu fiquei com essa coisa na cabeça vamos ver assim que voltar a passar aí esse momento de pandemia sentar com com o grupo e ampliar buscar mais atividades lúdicas para trabalhar com as crianças a gente já tem algumas mas é é muito pouco ainda o que a gente faz muito obrigado 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 Charles então vamos passar para o Geder depois a Leozita e depois a Lília nessa ordem Geder só para constar eu vou poder ir lá pode passar aqui obrigado ok não eu agradeço mas eu não tenho nenhuma pergunta no momento obrigado ok Leozita e depois a Lília muito bom ouvir essa moça fantástico eu tenho exemplos de vivência pessoal e de família de assaltos de assalto presencial me derrubaram entrar na minha casa entrar na minha loja e de amigos eu não tenho arma e nem quero ter e de amigos que tem armas e que foram assaltados inclusive diziam que acharam a arma e diziam que você guarda a arma para se proteger de nós você vai morrer com ela e vários outros exemplos que a gente tem nessa vivência nossa da questão da arma então quero parabenizar agradecer fiquei emocionada com essa palestra e como o Charles falou precisamos de muito mais ações inclusive na questão do racismo a gente acha que não é mas a gente tem atitudes que 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 a gente é assim um pouco racista em relação principalmente a questão do negro e outras questões também então parabéns de novo e agradeço muito acho que a gente está aprendendo cada dia mais para as nossas palestras e essa pessoa foi fantástica obrigado Leozita vamos passar para a Lília Miranda depois é a Cidinha Lília está aberta bom dia pessoal muito obrigado foi muito legal a palestra dela a gente vê a força dela é para animar o povo aí porque tem muita gente que por coisas pequenas fica já desanimado né e o que eu queria colocar é que um problema da nossa formação aqui com o brasileiro que a gente é que nem eu coloquei eu tinha escrito aí no chat que a gente deixa passar muita coisa que nem o nosso congresso lá simplesmente não vota a lei das 10 coisas contra a corrupção deixa uma uma deputada que não é aquela flor de lis lá com flor privilegiada lá solta e são coisas graves assim como agressões como feminicídio outros tipos de 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 assassinatos né esse negócio de estupro de criança das das mulheres mesmo então tudo isso aí as penas são muito pequenas em relação a gravidade da da do ataque que essas pessoas sofrem então e ainda muitos desses pessoas que são julgadas vão pra cadeia e ficam lá e ainda recebem alguns ainda recebem salários então a pessoa que foi prejudicada fica lá sofrendo e o cara ainda recebe algum salário esse país tem que mudar muita coisa a começar pra pessoa pegar e começar a votar com consciência e não votar em pessoas que ficam fazendo esse tipo de coisa errada então eu acho admirei muito você falar por causa disso que você pega e fala com coragem bota sua posição e a minha a minha questão não é uma dúvida eu tô só elogiando você e dizendo que é você um exemplo pras pessoas pegarem e fazerem coisas que tem a ver fazer lutar pela lutar não é defender esse lado da paz né de não usar arma porque é como se falou é uma covardia pessoa querer impor se impor em cima de outras pessoas né então é parabéns e eu admirei muito parabéns um bom dia pra você e pra todos nós obrigado Lília Miranda vamos passar agora pra Cidinha pra Andine que é a nossa presidente do compás viu Vitória Cidinha Vitória muito obrigada por sua presença hoje realmente como o Luiz falou fala pausada mansa mas impactante que nos leva mesmo a reflexão e a importância de se expor os sentimentos muito obrigada por tudo obrigado Cidinha vamos passar pra Neuza Napo agora Neuza você vai fazer uma fala depois é a Salete depois é a Silvia então eu acho assim foi uma abordagem muito esclarecedora né que a gente que não trabalha nunca trabalhei com deficiência né com deficientes nunca tive essa como que fala essa experiência profissional mas eu acho assim é como é muito impactante mesmo eu acho assim quando você começa a refletir sobre a questão né que vai acontecer por exemplo uma pessoa tira a vida de uma pessoa e quando não tira a vida da pessoa deixa essa pessoa incapacitada com sequelas irreversíveis eu acho que é muito triste isso daí viu então como a gente tem que realmente ter políticas públicas que favoreçam muito mais essa questão que realmente seja discutida essas questões né essas abordagens por exemplo são deixadas de lado penas mínimas as pessoas acabam ficando assim tudo natural é uma aceitação na hora é aquele mucuvu que ela é alvoroço depois fica aquela cai no esquecimento e fica uma aceitação e você está de parabéns Vitória você faz uma abordagem assim por exemplo no meu caso assim mostrando o outro lado o lado daquele que sofreu realmente essa situação porque quem vai dar o tiro às vezes fala assim não fui legítima de defesa não me defendi mas você mostra um outro lado da moeda muito obrigada tá de parabéns obrigado Neuza eu vou passar para a Salete Salete se você também quiser aproveitar depois vai ter mais tempo né mas você já falar lá da 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 URI que ela vai enfim falar para a gente no dia 2 de setembro né que ela é da URI falar um pouquinho do desafio 10 e nossa muita coisa ainda falar da Vitória mas enfim aproveitar a sua fala depois acho que nós vamos ter mais tempo que é 10 e 5 ainda né mas vai lá Salete tá eu estou aqui agradecendo a Deus pela sua vida Vitória você é um grande exemplo e não está lutando só contra a violência a qual você foi submetida você está lutando contra todas as violências que a gente vê no nosso mundo e então eu te agradeço muito e agradeço a Deus por você existir e estar tão corajosa nessas frentes eu queria perguntar duas coisas primeiro quando quando você levou esse tiro sendo uma pessoa branca como você fala deve ter sido uma comoção muito grande eu não me lembro nos noticiários nacionais mas seguramente que na sua região foi foi muito noticiado né eu queria saber se isso ao menos ajudou que na sua cidade fosse mais refreada essa questão da arma se teve esse efeito positivo pelo menos né e dizer da nossa grande tristeza na nossa luta na rede desarmam Brasil hoje com o governante morto do país incentivando o avanço da venda de armas do uso de armas isso pra nós particularmente né somos militantes dessa rede é de uma de uma incompreensão pra nós total total o Brasil tava começando a caminhar melhor nesse aspecto né e agora vemos isso dito como se fosse uma grande qualidade né defendendo isso que é arma serve para matar é simples assim então por que incentivar a arma né se não for na mão da polícia que eventualmente tem que que agir né na defesa do cidadão então essa é uma coisa bom o Luiz falou que eu vou falar sobre a URI na semana que vem sim aí eu gostaria que todos estivessem pra conhecer um pouco melhor mas a URI a iniciativa das religiões unidas é considerada uma das três maiores redes interreligiosas do mundo e eu tenho a honra de estar desde o princípio desse movimento que começou no ano 2000 e dentre os dentre as ações que a gente apoia recentemente há três meses nós estamos apoiando uma ação de combate à fome inicialmente era dirigida a isso né que é o desafio 10 por 10 eu convido vocês a entrarem no site www.desafio10x10.com.br e lá tem uma campanha de doação que se converte em cestas tickets de alimentação que vão parar nas periferias do Brasil mas tem um desdobramento dentro dessa ação e a gente está pensando e nos reunimos um grupo se reúne todos os dias às 8 horas da manhã estamos tendo várias aulas de vários temas para a gente tentar ver como que a gente pode minimizar essa onda que estamos enfrentando e que vai piorar muitíssimo nos próximos anos né em razão da economia estar ter sido prejudicada pelo vírus e tudo né mais prejudicada ainda então a gente está pensando em formas de como combater isso que a gente vai sofrer agora está sofrendo e vai sofrer mais ainda mas é isso obrigada obrigada Vitória Obrigado Salete vamos passar para a Silvia e também parece que entrou agora a Soeli né depois se a Soeli também quiser falar Silvia Oi que bom te ouvir Vitória realmente foi muito positivo foi muito bom ouvir eu devo te dizer o meu avô há 50 anos atrás já falava que não existe bala perdida só existe bala achada porque alguém acha essa bala né então era uma coisa já na família né que bala perdida não existe infelizmente acontece ainda acontece muito muito mais do que deveria né não não deveria acontecer nada nenhuma bala ser achada assim né a gente já não quer saber nem de bala disparada quanto mais achada depois né enfim mas é eu só queria contar isso que o vovô sabe o vovô né os avós sabem as coisas mesmo e devo dizer pedi a você inclusive que os bons exemplos que as boas notícias que as coisas que sejam positivas você puder especialmente nos chamar atenção indicar onde procurar porque por iniciativa desse nosso amigo você conhece o batalhador que você tem aí na sua frente na tela foi criado o site mídia de paz Paraná e eu estou procurando colaborar com ele então é muito simples www.midiadepazparaná.org.br e a gente tenta colocar as boas notícias não só do Paraná claro evidente é do mundo todo as boas coisas os bons exemplos porque o mundo felizmente também tem muita coisa boa na verdade tem muito mais coisa boa do que coisa ruim é que a gente não quer que aconteça nada de ruim claro é evidente que não então são coisas que inspiram existem alguns outros sites por aí com as boas notícias mas nós temos também esse a partir do Londrina Paseando que deu frutos de compasso deu o site dá o abraço o site tem 12 anos mas é complicado você sabe nosso amigo também não pode tocar tudo sozinho ele tenta ele tenta a gente fica correndo atrás dele porque ele está sempre disparado antes da nossa live ele já deu duas três ideias ótimas então é fogo mas é isso Vitória eu imagino que você seja assim também pela sua fala mansinha essa história esse povo da fala mansinha não é fácil não a Cidinha brinca comigo e pronto pronto eu já sou outro tipo de pessoa então eu gostaria realmente de lhe dar os parabéns pela sua batalha pela sua é o seu nome é o seu nome você é a Vitória você mostra o que é a Vitória sobre as as coisas que a vida pode nos trazer e apoio eu acho que você tem absoluta razão acho que essas pesquisas às vezes eu sou como eu sou na área eu sou um pouco cética em relação a pesquisas mas é verdade porque existe mesmo a questão da discriminação e não é só uma questão de racismo é discriminação e eu vou dizer uma coisa que as pessoas não gostam não falam as pessoas não gostam de falar porque acham que é bobagem que é brincadeira e isso já vira discriminação eu tenho uma filha muito loira amarelinha canarinha meus netos são canarinhos eles são discriminados a minha filha teve problemas sérios sérios no colégio porque na primeira comunhão no curso de primeira comunhão conseguiram afastá-la da igreja católica porque era loira então o loiro foi um símbolo de status isso lá em São Paulo como um símbolo de status como se fosse tanto que depois quando foi implantada a cota né nos vestibulares ela disse assim ué e a cota da loira burra porque a mim chamam de loira burra porque que então não tem cota sabe quer dizer era uma brincadeira mas não era uma brincadeira né na verdade era uma coisa que doía cada vez quer dizer hoje ela dá de ombros ela é uma mulher adulta passou por esse pedaço mas eu honestamente tenho medo honestamente meus netos vão crescer vão pegar um carro eles entrarem em algum lugar errado entre aspas o cabelo deles aqui pro sul é uma coisa mais comum mas em certos lugares é complicado do outro lado eu tenho uma meia irmã que é negra ela foi a Salvador e foi ao Olodum e ela foi barrada no Olodum porque disseram que ela não era negra o suficiente e ela ficou muito brava com certeza acho que essa coisa de brava é de família mesmo ela ficou muito brava tanto que a resposta dela foi quer ver minha gengiva é isso que vocês querem para ver se eu tenho gengiva roxa sabe quer dizer uma coisa de comparação mesmo com um cavalo com um mula para ver qual é a genética ali presente então a coisa da discriminação de uma maneira geral onde mora então que determinado bairro significa isso aquilo não quer saber se você está no fundinho lá do medículo é uma coisa terrível agora mesmo a gente vê a questão de idade quer dizer então de repente faz a barreira dos 60 anos quer dizer até 59 anos e 364 dias você é apta e capaz no dia seguinte você não é mais quer dizer sabe entendimentos eu não tenho solução para nada mas eu acho que quando a gente olha como você faz quer dizer quando a gente olha para o problema a gente começa a ver soluções então é isso parabéns Vitória muito muito grata pela sua fala pela sua presença e pedichona né sabe como é que é a gente vai pedindo vamos pôr para rodar os bons exemplos sabe os lugares que dão acessibilidade de coisas mais produtivas coisas que realmente inspirem e que às vezes as pessoas olham e falam nossa eu posso fazer isso também tá bom muito 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 grato um beijo enorme para você obrigado Silvia Liberatore a Sueli de Fátima quer fazer uma pergunta ou uma fala eu só quero agradecer Luiz eu assisti desde o início da palestra eu queria sair daqui mas eu só quero agradecer eu acho que a gente aprende muito com essas lives com essa palestra que vocês estão oferecendo eu mesmo posso dizer que hoje eu aprendi muito através da fala da Vitória então Deus abençoe a todos e conte comigo no que for preciso tá bom obrigada ok isso ali obrigado você por participar aí com a gente sempre então Vitória agora voltamos para você né 10 e 18 aí você tem lá mais até as 10 e meia 10 e 35 é no máximo tá bom vamos vamos pode falar Vitória maravilha tava aqui encontrando o microfone né agora é o nosso é o nosso novo habitual ela travou não deixou colocar não tirado mudo então eu fui escutando vocês e fui fazendo anotações porque tem não deixar passar né sabe até pra começar eu lembrei de um de um caso que aconteceu na aqui no aeroporto de Porto Alegre em que queriam que eu levantasse da cadeira né lembrando que eu tenho tetraplegia enfim porque eles queriam examinar a a almofada pra ver se tinha alguma faca alguma coisa né e enfim e era um procedimento que nunca tinham feito antes e daí fiquei assim ué mas o que que tá acontecendo né espressa um pouquinho que eu vou faltar bateria tá vou pedir aqui pra colocar pronto vou continuar aqui enquanto o companheiro meu marido pega aqui bom e daí eu lembro que ué mas por que o que que é isso né até mesmo porque tem orientações da NAC que falam sobre né enfim que orientam sobre essa questão né e daí conversa vai conversa vem e falaram que isso era necessário porque teve uma pessoa que brincou que podia estar com uma arma tá e que daí por causa disso todas as outras pessoas com deficiência teriam que passar pelo mesmo procedimento e onde eu quero contar com essa com esse caos né onde eu quero chegar é porque a gente tem uma é muito comum quando a gente hierarquiza de novo eu trabalhei hierarquiza corpos de aqueles que a gente entendem como diferentes do nosso a gente universaliza então são as pessoas com deficiência são as mulheres são as são as pessoas negras né tipo como se fôssemos cúnico né e é um pouco do que eu brinco até quando eu falo assim ó ô marada vamos pensar porque é uma provocação também que eu faço porque quando eu faço isso os homens falam ah não mas nem todo homem não 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 mas fazem isso rotineiramente com a gente né então assim quantas mulheres aqui já ouviram ah mas tu tá nervosa né tu tá com TPM quando a gente só tá querendo colocar e defender o nosso ponto de vista sobre uma opinião profissional por exemplo né ou muito comum em casamento aproveitando com o maridão que passou por aqui né ah mas tu só reclama que mulher casada nunca escutou isso né é claro mas tu fez aquilo que precisava não fez né daí sofrer calada não dá né e por que que eu tô trazendo essas questões porque eu acho complicado quando a gente diz que e eu tenho intimidade suficiente né Galhati pra dizer que quando a gente fala que todas as pessoas com deficiência às vezes são raivosas na verdade é porque talvez ah cause indignação que a gente às vezes não vai ter a fala mansa porque essa é a minha forma de falar aqui com vocês porque enfim eu tô dentro da casa de cada um aqui né então fui convidada pra estar nesse espaço onde eu tenho a minha voz e a minha fala garantida isso não é a regra nos outros espaços e às vezes a revolta tipo eu existo para tudo né é uma é uma reação dizer que e a gente faz isso da forma que dá né e ao mesmo tempo é muito comum às vezes eu falo assim eu já escutei muitas vezes dizendo ah mas olha eu não ajudo pessoas com deficiência porque teve uma vez que eu ofereci pra uma pessoa e ela disse que não precisava gente quem é que tá sensível quem é que tá raivoso né sim a pessoa tem direito de dizer não preciso da tua ajuda e aí volta pra essa questão do capacitismo da ideia da capacidade que né eu não me relaciono como um igual que eu coloco assim ah não mas ela ela tem não que isso é gente tem opinião né então acho que que tem um pouco dessa né dessa questão assim mas eu acho que é bacana porque escutando a gente pensa e e ao escutar me fez refletir porque eu tô gostando muito que tão falando que eu tô com a fala mansa e há habitualmente estão dizendo habitualmente não habitualmente nunca disseram isso mas há um mês mais ou menos tão me reforçando isso e eu tô muito surpresa positivamente né porque muitas talvez agora o que eu esteja falando tá fazendo mais sentido pra mais pessoas porque muitas vezes falando da mesma forma com o que eu tô falando já me disseram que eu era raivosa né então eu fico feliz realmente de escutar que que a minha fala é mansa porque eu acho que isso também é sinônimo de que as pessoas estão conseguindo escutar mais o que eu tô dizendo e que tá fazendo sentido pra vocês e só tá fazendo sentido pra vocês é porque você já tem alguns questionamentos que que já estavam surgindo mesmo que de forma latente de forma ali né ainda não manifestada bom Andréia né quando comenta ali sobre a questão que trabalha na educação né tanto Andréia quanto Carla acho que enquanto tu falava me veio muito daí também surgiu nas outras falas da questão ah as penas são muito muito brandas né e aí eu também ou quando a gente também tem falas dizendo ah não a gente tem que fazer castração química de homens que que estupram crianças e tudo mais e aí o quanto que a gente volta pra individualizar as questões né porque enquanto a gente diz que aquela pessoa que estuprou aquela criança dos 6 aos 10 anos ele é um monstro eu afasto ele totalmente de quem eu sou eu coloco ele como uma outra categoria e isso me impede de pensar quantas vezes eu fiquei olhando uma uma mulher passando e fiquei olhando quase como se fosse um pedaço de carne e intervir né ou que nem na escola por exemplo que bate na bunda da guria e sai correndo que puxa o sutiã e sai correndo né ou que fala palavras chulas e ah mas é normal ali ó ou quando a gente pega e diz pra criança ai quantas quantas namoradinhas tu tem a gente tem uma cultura que naturaliza a violência sobre corpos de mulheres e não é à toa a gente é um país colonizado e a colonização se relaciona através da exploração e nós nos relacionamos enquanto essa essa questão de divisão de gênero entre homens colonizando os corpos das mulheres ainda a questão de estupro às vezes é defendida como ah não mas isso não é machismo isso não é misoginia isso é porque tem um impulso aí mas que isso né e aí volta pra necessidade de a gente discutir educação sexual nas escolas que é um tabu mas a gente precisa dizer para as crianças que se alguém tocar em ti em lugares íntimos que tenha adultos ó pode conversar com a professora pode conversar ali porque como a gente disse a casa não é um lugar seguro e se a gente não fala sobre isso a gente diz que é a castração química que vai resolver a gente tá tirando a base dessas relações e a gente precisa falar sobre isso né a gente precisa falar sobre sobre essas questões e me vem muito essa fala quando a Andréia traz né da necessidade da educação como algo revolucionário no sentido também de de a gente ser de entender sobre o nosso sobre o nosso corpo de entender os limites de enfim né e ó tô vendo que eu tô na Andréia e já é 12h28 bom a Carla traz a questão da paralisia da prima e isso é uma coisa interessante também né porque a paralisia cerebral ela é muitas vezes recorrente acontece em decorrência de violência obstétrica tem uma relação por exemplo de número de cesáreas né com a questão da paralisia cerebral quantas mulheres sofrem violência obstétrica e a gente não fala sobre isso né da mulher escolher a via de parto da mulher entender sobre o seu corpo então isso também me veio quando tu falou por isso que a gente não a gente não tá falando de um tema separado todos os temas se relacionam né então me vem isso a questão da educação especial né como é importante que a gente fale de educação inclusiva que não é possível a gente continuar defendendo escolas especiais né eu entendo que educação especial é perpassa pela educação inclusiva mas porque não a gente precisa que crianças com deficiência sem deficiência tenham a oportunidade de conviver juntas e de aprender juntos de entender as potencialidades limitações de cada um né porque as crianças com deficiência também tem potencial a gente precisa reconhecer isso né então reconhecer as pessoas com deficiência como iguais né isso acho importante o Charleston fala também sobre a questão de pensar quem vai ter que pensar mais né sobre a questão da deficiência e que ótimo isso porque é tirar né dessa debaixo do tapete e falar sobre isso que a gente pode aproximar a temática da deficiência é dizer opa existe esse tema então fico muito feliz quando comenta isso Charleston a Leozita né que que falou dos casos de violência né que conhece que já passou também e o quanto que tu tu tem né na tua de forma empírica aí né que arma não é defesa ao contrário pode ser um instrumento que vai te né te colocar isso aí arma não é brinquedo arma não é não não protege né ao contrário ela te coloca inclusive até um risco maior né a Lilian que que traz algumas questões né que a gente tá deixando passar muitas coisas né então quanto que é importante a nossa mobilização né e e que seja por nós e tem uma questão Lilian quando tu comenta sobre o salário de pessoas que estão presas acho que também a gente tem que desmistificar um pouco isso porque assim se tu tem um vínculo empregatício se tu tem uma garantia né como tu tinha um vínculo empregatício a tua família vai receber um salário mínimo inclusive isso é uma política pública né porque isso vai garantir que essa família não fique mais desestruturada porque a gente precisa falar de políticas públicas que garantam um mínimo né então assim e eu aproveito isso pra falar que o auxílio emergencial por exemplo não chegou pra muitos então assim a gente precisa comer a gente precisa debater as estruturas que nos colocam e não é de dizer ai tem até minha filha eu fico muito orgulhosa que ela tem sete anos mas ela já fala pra mim assim mãe ninguém é bom e ninguém é mal totalmente né e eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que a gente tem né eu fico tão orgulhosa isso mesmo filha né porque é isso eu acho que a vida ela nos leva a tantos caminhos e se a gente for pensar que no Brasil sempre vai ter uma seletividade penal porque não dá pra prender todo mundo que faz qualquer crime mas no Brasil quem a gente escolhe encarcerar pessoas com questão de tráfico de drogas e quando a gente fala de drogas tráfico de drogas a gente não tá falando de quem manda a gente tá falando de quem tá na pontinha né então assim e a gente não fala por exemplo homicídio feminicídio estupro essa não é uma prioridade pra prender e isso demonstra a forma com que a gente tá se organizando com que a gente organiza nossa vida então assim a gente precisa falar isso não vai bater pro chama outra vez que a gente pode falar mais sobre isso que eu acho que é importante mas a gente também entender que são políticas sim que são necessárias né a gente não pode desestruturar quem já está desestruturado né e daí casos de violência essas pessoas também eu adoro uma música do Arnaldo Antunes que fala que que Hitler também foi como é que é que todo mundo foi criança né então é isso a gente precisa entender todas as complexidades e não desumanizar essas pessoas também que estão encarceradas né e isso é diferente de de não responsabilizá-las mas né é importante também que a gente não não fala a Cidinha que eu já tô íntima viu eu já vou chamar de Cidinha que na tua fala o que me veio assim que eu anotei que foi o afeto afeta né que a gente possa ser afetado pelas relações pela humanidade presente em cada um de nós né a Neuza deixa eu ver ali que também é questão de políticas públicas e a gente precisa da necessidade de compreender que o Estado precisa se intervir nessas políticas porque a gente tá numa estrutura desigual e por isso a gente precisa ter políticas que nos estruturem né e que também não faça com que a gente cometa crimes pra tentar garantir o básico né esses dias tinha um noticiário lá que falando a pessoa foi presa porque roubou um pedaço de carne e a minha filha grande Lara olhou pra mim assim nossa alguém precisou roubar a comida e essa pessoa foi presa e na cabecinha dela não faz sentido e na minha cabeça também não faz sentido que alguém passe fome e essa é uma realidade que a gente não pode desconsiderar porque ela acontece né a Salete quando fala também que a luta conta com todas as violências né que eu trago aqui e de fato porque tem uma frase de uma feminista que fala que querer ser livre é querer ser livre as outras e eu acho que isso é necessário enquanto eu não estiver quanto eu tiver os meus direitos garantidos mas a minha companheira não tiver e os meus companheiros não tiver eu também não vou ser livre e isso precisa da nossa mobilização e a luta é nossa né chamar na xinxa Silvia que traz a questão ai 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 vamos lá vou terminar a Silvia que traz a questão da balachada a cinquenta que fala da balachada né que o avô já dizia lá de cinquenta anos atrás eu espero que a gente não continue falando do absurdo que é falar sobre balachadas daqui a cinquenta anos também que a gente já tenha tido avanços civilizatórios né que reconheçam que isso não é eu entendo quando tu fala da questão da tua filha né de ser loira e tal mas eu acho que é importante a gente dizer que discriminação e preconceito são coisas diferentes também né porque eu tenho um preconceito às vezes eu vou ter que ser sincera às vezes eu tenho um pouco de preconceito e eu tenho que trabalhar isso diariamente com quem votou do Bolsonaro porque eu também preciso porque é mais fácil desumanizá-los né e dizer ah porque ele defende algo que eu não defendo tá e eu fico pensando tá mas eu estou colocando com que as pessoas que votaram nele impeçam de acessar seus direitos não eu não tô fazendo isso porque só tá no campo do preconceito agora há estruturas que discriminam e eu falo isso Silvio eu tenho eu tô com o olho com um óculos enorme então não dá pra ver meu olho mas meu olho ele é verde olha só e ele tem um ele é um pouco colorido ele tem três cores diferentes fora a pupila preta eu lembro que chamavam assim ah teu olho é de palhaço e os meus primos tiravam sarro tiravam sarro e eu ficava muito mal com aquilo eu falava meu olho é de palhaço isso aqui e trazia o certo sofrimento trazia porque era criança agora se eu vou te dizer que esse olhinho verde e essa cor da minha pele não me trouxe privilégios eu estaria sendo muito leviana tá inclusive eu me deixa muito triste falar isso mas os médicos que me atenderam eu sei que eles depositaram muito inclusive contribuiu pra minha sobrevivência porque eles olhavam pra mim e imaginavam que eu podia ser filha deles isso não acontece com pessoas negras e isso é triste e a gente precisa porque senão a gente coloca no nível do todos só temos deficiência não né então assim da mesma forma que eu já fui discriminada por ser mulher e não tive a mesma oportunidade então acho que a gente precisa reconhecer então é deixando que lado esses temas que a gente vai consumir isso e eu gosto muito né de quando a gente tem esse diálogo aberto pra poder também falar disso de outro lado né então é isso e Sueli pra terminar que fala da questão que aprendeu que foi muito bacana e eu digo que pra mim também foi escutá-los foi um aprendizado e se é na luta que a gente se encontra é nessas trocas que a gente se fortalece então sou muito grata pela oportunidade de ter trocado com vocês e ter escutado isso também tá bom queridos muito obrigada e Salete né a Salete só pra dizer que é muito bom também encontrar a companheira de Redes Arma Brasil né e e a a a pergunta da Salete era mais complexa até da questão acho que já passei do tempo mas posso dois minutinhos vem repetindo vai lá a questão se teve uma comoção né sim teve uma comoção grande eu lembro por exemplo quando eu pedi doação de sangue tiveram que eu dizer ah não venham mais porque teve muita gente que foi doar sangue acho que isso é algo um pouco mais materializado pra falar sobre isso só que assim sobre efeito positivo na cidade eu vim pra Porto Alegre Porto Alegre é uma cidade grande também então tu não consegue perceber e a gente também é um estado onde tem a Taurus a minha cidade natal é a cidade onde tem a essa tem essa empresa enfim essa fábrica de morte aí da Taurus então e há uma questão ainda do do gaúcho dessa imagem macho não sei que palavras usar e que também impede muito dessa discussão então eu não consigo perceber um efeito positivo naquilo que aconteceu porque também se individualiza porque o que aconteceu comigo foi uma tragédia o que acontece na periferia é segunda-feira e tá tudo certo então também não entendem a relação de controle de armas com o que aconteceu comigo então é um esvaziamento da pauta como se não fosse uma pauta também de pessoas da mesma classe da mesma cor enfim mas eu acho que é isso concordo plenamente para finalizar esse governo quando defende a arma ele tá revitimizando sabe eu escuto a fala dele me dói porque ele machuca a minha mãe ele machuca a mim ele machuca todas as pessoas que perderam índices queridos por esse instrumento de morte e isso não pode ser mais tolerável um discurso de morte um discurso desagregador um discurso raso um discurso com total descaso à vida ele precisa urgentemente da nossa revolta e quando eu falo isso da revolta de mobilização de união mas dizer que a gente não pode continuar tolerando isso né acho que é isso terminou obrigada eu queria dizer desculpa passar do horário tudo bem foi ótimo nossa valeu muito mesmo Vitória olha agora nós vamos fazer o fechamento do vídeo da gravação vocês não precisam sair sair da larga mas a gente vai terminar então eu vou pedir para que todos abram a imagem e o microfone porque o Facebook o YouTube faz assim quando a gente fala tchau ele traz o nosso rosto quando o outro fala tchau aí aparece o rostinho de todos vocês tá bom então abram aí os microfones Neuza, Silvia tá fechado ó abre aí pra vocês não colocarem ó ali ó ó ouvir para compreender e podem começar a falar tchau vou parar de gravar tchau tchau tchau